Olá, tudo bem com você? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui para mais um vídeo. Estou agora em Campos do Jordão, a cidade onde a Alineu estamos morando há um ano. Para quem me acompanha já há um tempo sabe da nossa mudança. Se você é novo aqui no canal, eu morei fora, morei por quatro anos e meio em Portugal e há dois anos estamos de volta aqui no Brasil e escolhemos Campos do Jordão para morar. Bom pessoal, no vídeo de hoje é o seguinte, é um vídeo com programação nova, com novidades, com um novo plano de vídeos. Então, se você quiser até conferir aqui em cima na imagem do canal fixa, você tem ali o logo, você tem a programação com os novos vídeos, com as novidades que nós vamos trazer ao longo da semana. Para exemplificar isso, já há um bom tempo que eu queria trazer mais vídeos, mais frequência de conteúdo aqui no Hoje Estou Aqui, porém eu não consegui. O ano passado foi complicado, eu programei, aproveitei para me estruturar melhor, para continuar fazendo as minhas anotações e poder trazer esses vídeos para esse ano. Agora a gente está iniciando um novo caminho, uma nova programação, muitas novidades aqui no Hoje Estou Aqui. E essa reestruturação do canal já começa com três vídeos por semana. Bom, as quartas-feiras nós vamos ter o Hoje Estou Aqui, às quartas, um conteúdo que agora já estou trazendo com mais frequência, falando sobre as minhas experiências com Deus, experiências da vida, entendimentos que Deus tem trazido para mim. Vou trazer esse bate-papo conversando com você e vocês vão poder interagir. Então, aproveitando, vocês podem já fazer perguntas, mandar dúvidas, participar em todos os vídeos. Lembrando, as quartas-feiras, toda quarta até então, o Hoje Estou Aqui, às quartas. Nas sextas-feiras nós vamos ter um podcast. Esse podcast, normalmente eu vou trazer uma imagem fixa, imagens de vídeo que eu vou captar durante a semana. Essa imagem vai ficar fixa e eu vou bater um papo também, conversando sobre vários assuntos. Vamos conversar sobre a minha experiência de morar fora, dúvidas e perguntas, afinal, pessoas que acompanham desde a ida a Portugal, da volta, pessoas que foram para Portugal, voltaram. Então, tem dúvidas, tem perguntas frequentes que me fazem, tanto aqui no canal, como também no Instagram, a respeito da nossa experiência, da volta, da ida, o dia a dia. E tudo isso nós vamos trazer no podcast, esse bate-papo descontraído, tranquilo, onde você pode participar, está mais que convidado a participar, a ouvir esses podcasts, assistir as belas imagens também, que nós vamos trazer nos vídeos e interagir sempre. E claro, todo sábado vamos manter a programação, mantendo os vídeos de vlog. Vlog dia a dia, todo sábado, às 18 horas, eu vou postar esse vídeo, né, com o dia a dia. Tem gente passeando, como por exemplo, se eu vou mudar de casa, vou mudar de país, né, vou mudar de cidade, não importa, todo o conteúdo do nosso dia a dia, viagens, passeios, vídeos em casa, né, esse vlog clássico que eu sempre trouxe. E você é sempre convidado a participar e assistir esses vídeos bem divertidos, gostosos de fazer, que nós já trazemos com frequência. Bom, essa reestruturação, essa nova programação do canal, ela segue, né, esse desejo de trazer mais vídeos, também as minhas experiências e tudo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar, para transbordar com vocês, né, tudo que eu tenho aprendido, todo o meu aprendizado de vida, né, eu vejo o seguinte, todo mundo tem algo para compartilhar, algo, aprender e ensinar sempre. E muitas vezes a gente, produzindo vídeo, produzindo um conteúdo diferente, a gente está aprendendo bastante, né, lendo a Bíblia diariamente, tendo as experiências com Deus e eu quero transbordar todo esse aprendizado, né, nesses diferentes formatos, né, diferentes programas que nós vamos ter aqui no canal. Nós vamos trazer esse conteúdo transbordando experiências espirituais, experiências com Deus sobre a Bíblia, experiências também de morar fora, né, esse público que me acompanha desde São Paulo, indo, né, para Portugal, esse público que me acompanha. Então é muito forte aí dessa comunicação, vocês que estão aqui, né, que foram morar fora, vão morar fora ainda, que estão morando fora e então a gente tem muito em comum, né, a respeito dessas experiências que vocês também podem sempre participar, comentar sobre a sua experiência, né, onde você está, dúvidas que você tem, se você quer saber alguma curiosidade, coisas que eu ainda não falei e vou trazer no canal, né, coisas que muitas vezes são íntimas que vocês não sabem e eu vou compartilhar com vocês, vai ser muito gostoso, momentos bem bacanas e também, né, vão ter os podcasts que é um formato novo, vou aderir, esse formato que está bem alta no momento, afinal é muito simples e fácil para eu poder editar. Só para você ter uma ideia, quando eu edito um vídeo como esse, ou um vídeo dia a dia, né, um passeio, demora às vezes duas horas, duas horas e meia para fazer uma edição, dependendo do volume de conteúdo que tem aquele vídeo, tá. Já no podcast, são 20 minutos, né, eu vou gravar um áudio, um bate-papo com vocês, não vai ter um tempo determinado, tá, vamos conversando e esse vídeo, 20 minutinhos, edito e publico. Então, queria uma dinâmica, uma praticidade, a gente vai poder, né, conversar mais, trazer mais conteúdo, vai ser muito gostoso. Vamos manter, logicamente, como eu disse, os vídeos de vlog, né, mesma qualidade, né, o maior carinho, como sempre fazemos, porém, com todo o trabalho, com toda a nossa questão, né, nós temos nossa empresa, para quem não sabe, nossa empresa Metrópole Web de marketing digital, nós criamos sites, fazemos marketing no Google e, lógico, né, nossa correria do dia a dia de trabalho acaba dependendo, né, da nossa atenção e, com isso, a gente acaba não tendo todo o tempo que nós gostaríamos de ter para editar vídeos, para trazer mais passeios e dia a dia aqui no canal. Então, aqui na programação, tá, no topo do canal tem essa programação, para você lembrar sempre, tá. As quartas, então, toda quarta-feira, hoje estou aqui, as quartas, onde nós temos aqui um vídeo, os bate-papo, experiências minhas com Deus na vida. Toda a sexta-feira, então, temos o podcast, tá, podcast, hoje estou aqui, um bate-papo, diferentes assuntos, morar fora, a vida dia a dia, temos sábados vlogs, mantendo, né, os passeios, tá, dia a dia, coisa na nossa casa, onde estamos morando, experiências gerais. E, o mais importante de tudo, a participação de vocês, Deus aqui me guiando, nos guiando na nossa vida, né, e um propósito de transbordar a todos, a você, a novas pessoas que estão chegando, aquele ponto, sabe quando você caiu num ponto, você tropeçou num lugar, e você pode indicar para as pessoas e falar, poxa, ó, eu errei ali, eu caí naquele ponto, e se eu passar essa informação para você, isso talvez, eu acredito que possa ajudá-lo, né, a não tropeçar no mesmo lugar. Então, é sempre muito importante, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre conselheiros, né, quando nós ouvimos bons conselhos, quando nós não temos aquela prepotência, aquela arrogância de acharmos que estamos sempre certos, que nossa, é do nosso jeito e ponto. Quando nós ouvimos, né, vozes sábias, quando nós ouvimos conselhos de quem já passou, né, pessoa que já passou por aquela experiência, pessoa que já viveu aquilo, a gente pode aprender muito a absorver aquela informação e melhorar, né, a nossa trajetória, nosso caminho. E com relação a experiências pessoais com a Bíblia, com Deus, e também experiências de morar fora, né, que é uma delícia, você aprende muito, você evolui, amadurece, e essas experiências que nós vamos compartilhar e transbordar na sua vida. Bacana? É um prazer tê-lo aqui sempre, né, aproveitando, comenta abaixo, né, dúvidas que você tem, curiosidades que você quer saber, como é a nossa vida aqui em Campos de Jordão, como foi na sua vida em Portugal, Cascais, no geral, morando fora, tudo isso. Dúvidas também sobre a Bíblia que você tem, que aí eu vou trazendo aquelas que eu acho bem interessantes, bacana de trazer, eu vou trazendo ao longo do tempo, já tem uma programação, já tem alguns assuntos. Amanhã nós já teremos o primeiro vídeo, hoje estou aqui, às quartas, o primeiro vídeo compartilhando com vocês, tá? Te vejo amanhã, combinado? Comenta aqui embaixo, não esqueça, participe, né, Deus abençoe a sua vida, te guie sempre, conte comigo aqui, né, um amigo presente, estamos já há sete anos, hoje estou aqui, inclusive agora em janeiro, completou sete anos de existência. E é sempre um prazer estar aqui fazendo vídeos, é algo que eu amo, que eu adoro, e compartilhando a minha vida com você, né, interagindo, é muito gostoso, a gente meio que se torna uma família, é bem engraçado isso, muitos canais falam, ah, é uma família e tal, tem muitas pessoas que nós acompanham desde São Paulo, antes de ir para Portugal, e estão aqui até hoje, muito legal mesmo, é um prazer tê-lo, Deus te abençoe, até amanhã, até o próximo, hoje estou aqui, forte abraço, fico com Deus.